Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Deixa eu começar o dia de hoje fazendo uma pergunta para você. O que dirige a sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Todas as pessoas deveriam, na verdade, saber qual a direção elas estão seguindo. No mundo atual, as pessoas estão simplesmente seguindo um curso, que a Bíblia chama de curso desse mundo. E elas são, na verdade, conduzidas. Elas não têm um propósito. Elas não sabem qual é a razão da sua existência. Mas nós não somos assim. Louvado seja o Senhor. Nós temos um propósito. E nós sabemos o que dirige a nossa vida. João, capítulo 14, versículo 6, diz assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. Muitos são dirigidos pela culpa, pelo rancor e pela raiva. Pelo medo, pelo materialismo e pela necessidade de aprovação. Infelizmente, essa é a realidade para muitas pessoas. Existem também outras influências que podem dirigir a sua vida. Mas todas levam para o mesmo impasse. Um potencial não aproveitado. Estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa é a verdade para muitas pessoas. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A Bíblia tem remédio para esses problemas. Por isso que nós precisamos aprender a olhar para o que a Bíblia fala a respeito da nossa vida. E tomar isso como uma direção para nós. Efésios 5, 17 diz assim. Não viva descuidada e impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o mestre quer. Essa versão, que é a versão A Mensagem, é uma versão voltada para jovens. Mas que traz traduções muito interessantes. E essa tradução mostra que nós precisamos compreender o que o mestre quer. Quando nós compreendemos isso, nós sabemos que direção nós devemos tomar. Por isso eu quero perguntar mais uma vez para você. O que dirige sua vida? A palavra de Deus. É a melhor de todas as direções. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.